Esses dias a minha namorada comprou um mini celular pra fazer um vídeo pro canal dela e como eu não sou bobo nem nada né, eu aproveitei essa aquisição e hoje iremos testar o poder desse mini celular e descobriremos do que ele é capaz. As especificações dele são as seguintes, ele roda o Android 8.1, tem 2GB de RAM, 16GB de memória interna, a câmera frontal é de 0,3MP e a câmera traseira é de 2MP. O tamanho da tela é de 3 polegadas e a resolução dela é de 480x854. O peso do telefone é de apenas 70 gramas. A bateria dele é de 1000mAh e o processador é um MTK6580. Eu não entendo muito de processador de celular, então eu não sei se é um processador bom ou ruim. E pasmem, essa coisinha pequena tem entrada pra dois chips. E lembrando que essa versão que eu tenho é a versão que estaria simulando né, copiando a Samsung. Esse celular também tem a versão dele de iPhone tá, então se você tiver interessado em dar uma olhada ou então comprar, vai ter um link aí na descrição tanto pra versão da Samsung quanto pra versão do iPhone. Mas lembrando que a versão de iPhone também roda Android, então ele só parece o iPhone mesmo por fora. E agora bora pro unboxing. E aqui está a caixinha, e é uma caixinha bem bonitinha, bem premium ó. Aqui tá dizendo as informações do celular, é Android, tem câmera, uau, música, minifone e Type-C. Aqui está a marca dele, é Soyes, modelo Soyes S23 Pro. E detalhe gente, isso aqui é versão Pro, ou seja, é coisa boa né. Mas enfim, vamos abri-lo. Ó, ele não veio todo ferrado desse jeito aqui na caixa tá, ele veio mais organizadinho, mais bonitinho. Porém eu já tinha aberto, então caguei. Fiquei com preguiça de organizar do jeito que ele veio. Ó, ele vem com um cabinho USB. Eu comprei um iPhone 15, que inclusive é esse que tá gravando o vídeo. E eu acho que ele não veio com cabo, então 1x0 já pro mini celular. Ele já tá ganhando do iPhone já. Ele vem com um manualzinho aqui, que tem várias línguas. Nossa, o manual é grandaço véi, nossa. E sim, ele vem com capinha, se você quiser colocar uma capinha nele. E película, ele vem com uma película, eu não coloquei, é película né. E ele vem também com aquela paradinha lá pra você arrancar o chip. Aqui a capinha gente, olha que coisa bonita. Olha como que ele fica na capinha, quer ver ó. Olha isso cara, olha que coisa bonita. Só pra vocês terem uma referência de tamanho, eu tenho aqui do lado um S22 Ultra. Meu Deus. É bem parecidinho né cara, as camerazinhas ó. Tem até a paradinha do flash aqui ó. Mas esse celular aqui, ele já é grandão mesmo, tá. Esse celular aqui é um tijolo cara. Ó, aqui do lado tem um S10 Plus. Que vocês vão ver, olha só. Ele já é um pouco menorzinho, tá. Então eu acho que assim, dessa forma, vocês tem uma noção melhor do tamanho desse mini celular. Né cara. Mas enfim, deixa eu jogar esses lixos ali pro lado. Porque a estrela desse vídeo é esse carinha aqui. Primeiro eu vou tirar ele da capinha, tá. Porque eu prefiro usar celular sem capinha, mano. Eu acho mais gostoso a pegada pele na pele, tá ligado. Pra mim tem que ser pelo no pelo, galerinha. Tô brincando, usem camisinha. Pra ligar é só ligar um celular normal, né. Segura o botão aqui. Ó, welcome. Eu acho que isso aqui é Comic Sans. E ele vai fazer a musiquinha ó. Ó, olha só que marra. Ligou bem rapidinho. E olha só gente, ele é bem fluido, tá. Ele não trava, tu passa pro lado aqui ó. Vai bem fluidozinho, bem gostosinho, né. Esse gatinho aqui a Rebeca fez, né. Ela fez no vídeo dela e botou dual paper. Inclusive esse aqui de tela também ó. Esse aqui foi ela que desenhou. E ela desenhou nesse celular. Não sei como que ela conseguiu fazer esse desenho nesse celular. E a primeira coisa que iremos testar é a câmera. E essa primeira foto foi tirada usando a câmera frontal. E podemos perceber que a qualidade dela é incrível, não é mesmo? Parece até que ela foi tirada diretamente de 2005. E essa foto foi tirada com a câmera traseira. Que é bem melhor do que a câmera frontal. Mas também não é lá isso tudo, né cara. Dá pra quebrar o galho. Não podemos pedir muito de um celular que custou 200 conto. Essa daqui é a qualidade do vídeo. Da câmera traseira. Esse aqui é o meu setup, ó. Tá o iPhone aqui gravando. E eu tô tendo que ficar assim, ó. Tá ligado? Olhando pra baixo assim, todo fodido, cara. Agora vamos ver a câmera frontal, né cara. Opa, gente do céu. Voltei para 2005, cara. Cara, e se eu só postasse vídeo nessa qualidade agora, hein? E se eu criasse um canal chamado Cleberiano Retro? Hã? Eu só ia fazer vídeo assim, ó. Caraca, cara. Olha só. Que coisa boa, que coisa boa. E aí, gostaram da câmera? Eu acho que dá pra usar, hein? Dá pra usar isso aqui em vlog, hein? Olha só. Legal, diferente. E pra testar o desempenho dessa obra da engenharia moderna, eu baixei algumas coisas pra ver como que ele vai se comportar. E o primeiro aplicativo que vamos testar é esse mesmo que você tá utilizando nesse exato momento. O YouTube. Será que vai rodar um vídeo de boas? Ó, já tá demorando, ó. Aí, pesquisar um vídeo aqui, ó. Porra, qual será o canal que eu vou pesquisar, hein? Eu acho que eu vou descer um pouco mais o celular aqui, gente. Pera aí. Pronto. Acho que assim tá melhor. Pra vocês conseguirem enxergar melhor, né, cara? É meio merda digitar nele, né? Porque o tecladinho é muito minúsculo. Deixa eu abrir esse meu vídeo aqui. Pera aí. Eu tinha uma conta no YouTube. A minha primeira conta no YouTube... Cara, tá rodando surpreendentemente bem. Deixa eu ver a qualidade aqui. Ele tá em 360p. Deixa eu aumentar a qualidade. Será que se eu botar numa qualidade mais alta, ele vai travar? Ó, o máximo que eu consigo botar é 720p. Sendo que esse vídeo foi o par da 1080p. Vamos ver. Ó, já tá dando umas travadinhas, tá? Já percebi algumas travadas. Ó, ó, ó. Foi só falar. Ó o travadão. Vocês viram o travadão? De vez em quando tá gargalando. É só você assistir em 480p, 360p que não vai travar. E agora isso me deixou com medo, cara. Porque se com vídeo já travou, imagina com os jogos que eu instalei, cara. E o próximo teste será no clássico Pokémon FireRed rodando num emulador de Game Boy. Esse aqui eu acho que vai rodar perfeitamente, tá? Afinal de contas, porra, Game Boy pra emular ele é levinho, né? Não requer muito de... Muito poder de processamento. Que coisa linda! Já tá funcionando bem, hein? Tá rodando perfeitamente. O único problema, cara, é essas setinhas aqui, tá ligado? É o joystick. Porque como ele é no touch, né, cara, e a tela dele é muito pequenininha, às vezes eu acabo apertando errado aqui, ó. Por exemplo, agora eu apertei pra baixo. Quer dizer, eu apertei pra esquerda e ele foi pra baixo. Ó, agora ele foi pra esquerda, pra baixo. Ó, eu tô apertando pra esquerda e ele tá indo pra baixo, tá vendo? Ó, eu tô apertando pra esquerda. Ele tá indo pra baixo. Ó, ele não tá indo pra esquerda. Ó, tem que achar o local da tela certinho pra ir pra esquerda, mano. Não tô conseguindo ir pra esquerda. Aí, ó, foi. Tá, eu tenho que apertar mais aqui em cima, então, pra ir pra esquerda. Aqui, assim, ó. Ah, aqui é o local, então. Cara, tá rodando muito bem o Pokémon FireRed. Eu já sabia que ele ia funcionar bem. Né, como eu disse, Game Boy não requer muito poder de processamento pra poder emular. Eu já vi nego emulando Game Boy até em relógio, tá ligado? Em calculadora. Então, isso aqui não me surpreendeu. Mas, se você for um psicopata e estiver pensando em comprar esse celular aqui pra rodar o Game Boy, cara, vai rodar. O único problema só é o touch aqui no tecladinho, que é muito pequenininho, tá? Se você não tiver problema em jogar em touch, isso não vai ser um problema pra você. É porque eu sou muito fresco com isso. Eu não consigo jogar jogos mobile por causa do touch, cara. Eu não gosto, não gosto. Nunca consegui me acostumar com touch de celular, tá ligado? Pra mim, tem que ter um teclado físico, cara. Por isso, inclusive, que eu tenho esse Xperia Play aqui. E esse aqui, cara, é o meu celular favorito de todos os tempos, mano. Eu queria muito que tivesse um celular assim hoje em dia, né? Poderia ter um Xperia Play 2, mas, infelizmente, não tem mais. Esse aqui, cara, pra mim, é o aparelho perfeito pra emular Game Boy, cara. Eu joguei muito Pokémon aqui nele. Enfim, bora pro próximo teste. A ordem dos testes vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou testar primeiro as paradas que eu acho que vai funcionar bem. E eu vou deixar as mais pesadas pro final. E o próximo teste é no jogo Geometry Dash. Que é um clássico de Android, né? Eu jogava ele na época que eu ainda tava na escola. E eu fiquei muito surpreso quando eu abri a Play Store e descobri que ele ainda é um dos jogos mais jogados, cara. Cara... Morri porque eu sou ruim, tá? Não foi culpa do celular, não. Merda. Cara, tá funcionando legal, hein? Mas esse jogo aqui, eu tô ligado que ele tem umas fases que são mais difíceis, né? Começou! Merda! Quando começou, eu morri. A maneira que meu dedo quase que tampa a tela toda, praticamente, né, cara? Ô, merda. Eu odeio o jogo de plataforma, assim. Eu odeio, odeio. Eu odeio o jogo de plataforma. Eu não consigo. Eu sou ruim. Eu sou ruim. Eu odeio porque eu sou ruim. Merda! Cara, como é que pode? Eu não consegui passar na primeira fase. Não, vai pra merda, cara. Aí... Ah, agora fudeu. Aí que vai fudeu. Eu fiquei nervoso. Será que se eu segurar o celular assim fica melhor? Ó, vamos ver. Aí. Aí. Eu acho que era isso, gente. Não era isso, não. É porque eu sou um péssimo merda mesmo. Finalmente eu virei um velho que não consegue jogar os jogos modernos, cara. Finalmente. Agora! Ah! Ó, eu tô apertando, tá? Ele que não... Aqui, ó. Ele demora muito, cara. Enfim, funcionou, tá? Funcionou. Jovem Tridash passou no teste, galera. Ha, ha, ha. Que legal. Em minha defesa, eu realmente senti que tava tendo uma demora ali no tempo de resposta. Do mini celular. E resolvi testar o jogo em outro celular, né? No meu celular principal. E na primeira tentativa eu já joguei super melhor do que eu tava jogando antes. É... Eu sou um merda, tá? Eu não sei jogar o Geometry Dash. Eu sou muito ruim. Porém, no mini celular, em minha defesa, eu tava jogando pior ainda. Por causa do delay que tem no touch dele, cara. Eu acho que pelo vídeo não dá pra ter tanta noção assim. É mais realmente testando ali, pegando ali na mão. Mas é isso. O touch dele é bem cagadinho mesmo. E o próximo jogo é o Minecraft. E eu tava muito curioso pra ver se esse celularzinho de merda ia ser capaz de rodar o Mine. Já tá travando um pouquinho no menu, hein? Eu acho que o Minecraft, ele vai sofrer pra rodar, cara. Tomara que esse celular não exploda na minha cara. Porque eu duvido muito que isso aqui foi aprovado pelo Inmetro. Eu duvido... Nossa, eu duvido muito, cara. Ó, gente. Tá demorando pra carregar, cara. Ele tá peidando, hein? Ele tá começando a peidar. Nossa, mas que demora, cara. Não é possível. Caramba. Cara, até ele carregar tudo, a bateria vai acabar. A bateria já tá em 86. Meu amigo, eu vou ali no beiro ali, dá um cagão e já volto, gente. Opa, opa, opa. Eu tô com medo de mexer. Ó, até que tá indo, hein? Aqui, cara, até que tá rodando, hein? Mas eu já percebi umas paradas. Ele dá uma falhada de vez em quando na tela. Eu acho que é porque tem duas mãos ao mesmo tempo, tá vendo? É. Ele tá tendo dificuldade quando tem duas mãos ao mesmo tempo na tela, ó. Olha lá. Essa mão daqui, ó, controla o andar do personagem. Ela para quando eu clico na tela. Ó. Se bem que agora não parou, não, ó. Ou parou? Não, até que é. Agora tá indo, ó. Eu achei que ele não tava tancando dois dedos na tela ao mesmo tempo. Mas tá dando umas falhadas. Olha lá, tipo agora. Tá vendo? Ele tá falhando de vez em quando o clique, cara. O touch tá dando uma falhada. Então, eu acho que eu nem tava tão ruim assim no Jomei Trideste, tá? Porque eu já joguei aquele jogo, tá? Eu já fui foda naquele jogo, porra. Vamos quebrar aqui a árvore. Cara, é aquilo. Se tu for um psicopata, funciona, tá? Funciona. Mas é aquilo. Eu não recomendo, não. Até porque o dedo, ele tampa metade da tela. Tá ligado nisso aqui? Eu não tô vendo o que tá na minha frente porque o meu dedo tá ali. Mata essa galinha vagabunda aqui, gente. O que vocês acham que eu devo matar essa vagabunda? Morre, piranha. Cadê? Cadê? Volta. Nossa, eu tô igual um velho jogando. Morre, vadia. Ê. Ô, piranha. Volta. Ô, caralho. Não vou conseguir matar a galinha, cara. Porque eu sou burro. Aqui. Calma. Agora vai. Último hit. Último hit. Morreu. Morreu. Enfim, Minecraft também tá aprovado, né, cara? Ele roda, né? Dá pra rodar. Só que é aquilo. Essa falha na tela, no touch, tá me deixando agoniado, cara. Não é muito legal a experiência, não. Eu não sei se pelo vídeo tá dando pra passar a sensação que eu tô sentindo aqui. Mas eu tô sentindo azia jogando isso aqui. Porque toda hora falha a tela e ele para de obedecer meus comandos, cara. Esse touch aqui tá meio bugadinho, tá meio merda. A Rebeca, né, minha namorada, ela já tinha me avisado sobre isso. Ela falou, ó, de vez em quando a tela dá uma falhada. E realmente, tá falhando. Não sei se é eu que dei azar e peguei um modelo bugado. Não sei se todos são assim, né? É isso aí, cara. Minecraft rodar, ele rodou, né? Mas lembrando que essa aqui é uma versão de teste. E a versão de teste, se eu não me engano, ela é um pouco mais leve do que a versão padrão, né? Do que a versão completa do jogo, né? Porque o mapa é reduzido e tal. Então, talvez a versão completa trave. Mas eu acho que... Não, acho que vai ser uma bosta. Uma merda. Olha lá, de novo, ele soltou o analógico, cara, de andar. Bem agoniante, bem agoniante. Eu não acredito, gente. Eu não acredito. Olha quem tá aqui, gente. A mãe de vocês, ela veio. Caramba! E o próximo jogo é ele. O famoso Roblox. Eu acho que o Roblox vai rodar pior que o Minecraft, hein? Pela experiência que eu tive no PC, eu acho que o Minecraft é mais otimizado que o Roblox. Mas bora ver. O loading tá demorando, hein? Ah, não, entrar? Tem que logar na minha conta. Fudeu, mano. Porra, não lembro minha conta. Vamos ver se foi, vamos ver se foi. Opa! Opa! Olha quantos amigos eu tenho, gente. Tá, vamos escolher agora um modo pra jogar, cara. Eu vou jogar esse natural desastre aqui, ó. Sobrevivência e desastres naturais. Vambora. Opa! Estou pronto. Tá... Eu tenho a opção de jogar em pé ou deitado? Ah... Legal, legal. Tá funcionando. Mas eu acho que eu tô soz... Ali, o bagulho tá tudo destruindo ali, tá vendo? Mas eu tô sozinho nesse servidor? Não, tem umas pessoas aqui. Ó, o controle, cara, tá tendo o mesmo problema do Minecraft. É como se eu estivesse tirando o meu dedo do touch. Tá ligado? É como se eu estivesse tirando o dedo. Ele... Para de funcionar. Inclusive, eu dei muito zoom aqui em mim. Pera aí, deixa eu tirar o zoom. Ai, como é que eu tiro o zoom, gente? Como é que eu tiro o zoom, gente? Gente, eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu tô com câncer. Não! Olha a coisa feia! Como que eu tiro o zoom dessa merda? Aqui, aqui, aqui. Aê, foi, foi. Eu acho que a parada é só usar uma mão por vez. Quando eu boto as duas ao mesmo tempo, fudeu, tá ligado? A mão não, o dedo. Quando eu boto os dois dedos ao mesmo tempo, ele buga. Opa! Ih, rapaz, já tá travando já, ó. Tá vendo? Ih! Roblox, ele não tá tankando muito bem, não, hein? Roblox... Olha como é que tá. Todo fudido, todo lagado. Vamos esperar o round começar, hein? Qual será que vai ser o desastre natural? Nossa, ele fica dando zoom, cara. Ele fica dando zoom sozinho, mano. Olha isso, ele fica tirando zoom, quer dizer... Eita, porra, que isso? Tempestade de neve. Fudeu. Fudeu. Eu tenho que entrar em algum estabelecimento. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô vendo nada. A tela é muito pequena. Deixa eu jogar assim. Isso. Assim eu acho que tá melhor. Mano, eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar. Eu tô morrendo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou... Ai, tô... Tô dentro. Tô vivo? Eu entrei num lugar aqui. Eu... Eu morri. Eu morri, é. Enfim, gente. Roblox não foi muito legal a experiência, não. Ele travou bastante, inclusive. É, até agora eu acho que esse aqui foi a experiência mais merda que eu tive, cara. Mas o principal motivo foi por causa do Tote, né, cara? Ele fica falhando. É uma merda. E o próximo teste vai ser no jogo StumbleGuys. Também conhecido como a maior cópia descarada de Fall Guys, que deu muito certo. E eu acho que hoje ele é até mais jogado do que o próprio Fall Guys. Ou seja, fica a lição aí pra vocês. Nada se cria, tudo se copia. Às vezes vale bem mais a pena esperar alguém ter uma ideia genial e logo em seguida lançar a sua própria versão dessa ideia que deu certo. Ir pra Google Play e baixar a atualização? Porra, cara, mas eu instalei ontem os aplicativos, cara. Já teve a atualização de ontem pra hoje? Insira sua idade. Zero anos. Vou botar qualquer bosta aqui, vai. 20 anos, pronto. Puta merda, agora tem uma atualização dentro do jogo. Tinha uma atualização fora do jogo e agora dentro. Olha isso, cara. Nossa senhora, adoro a atualização. Eu amo ser atualizado. Finalmente. Jogar. Até agora tá bonito na foto. Se o carregamento pra entrar na fase demorar tanto que o carregamento da atualização ferrou. Mostrando a próxima fase. Opa. Opa. Eita, já começou. Eu tô em último. Meu Deus. Tá travando muito. Tá travando... Tá horrível isso. Gente, tá horrível. Eu não consigo pular e... Ah! Ah! Tá rodando a 2 FPS por mês. Tá travando muito. Tá muito travado. O que tá acontecendo? Pula! Pula! Além de tá lagando, ele não obedece meus comandos, cara. Tem uma mina... Tem uma vagabunda dançando aqui, cara. Ah! Ah! Cara, eu tô indo só na força do ódio. Meu Deus do céu. Fudeu. 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 Calma. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu acho que essa tá sendo a pior experiência com games que eu já tive. E olha que eu já fui estuprado por um PlayStation. O problema não é só o lag, cara. O problema é a tela, que é uma merda. Esse touch fica falhando, cara. Olha, pra mim, StumbleGuys é injogável nesse celular, cara. Não dá. Não dá. E agora é a vez dele. A alegria da criançada de baixa renda. O Free Fire. Cara, se o StumbleGuys já foi uma bosta, imagina o Free Fire, cara. Ah, não. Uma atualização. Ah, não. Pelo menos ele tá indo mais rápido do que o StumbleGuys, ó. Tá bem rapidinho até. Cara, tá rodando legal até aqui. O cara tá rodando melhor que o Roblox, cara. Mano, tá... Nem fudendo que isso tá rodando melhor que o Roblox. Nem fudendo, cara. Agora vai travar a certeza. Oi? Não. Ué, tá até... Não tá tipo 60 FPS fluido? Não tá. E pulei. Muito foda, ó. Ó, vou cair nessa casa aqui, ó. Vou cair nesse galpão aqui porque eu sou foda. Cara, tá rodando bem, cara. O celular tá muito quente. O celular tá pelando. Tá tipo queimando a minha mão. Mas... Tudo bem. Será que a gente consegue matar alguém no mini celular? Eu ia ficar tão feliz se eu conseguisse. Por favor, pai do céu. Ó, já me equipei aqui. Já tô equipado e perigoso. Se alguém brotar na frente, vai tomar na mente. Aí, gostaram da gíria que eu fiz? É assim que os jovens fazem hoje em dia, né? Eles gostam de gíria. Ó, mais uma vez. Tô tendo problema com o bagulho do... Do... Tá ligado? Esse touch é bem merda, gente. Cara, o foda é que pra ver alguém aqui vai ser difícil. Vai ser muito difícil encontrar alguém, cara. Porque não dá pra ver nada, mano. Os pixels são muito pequ... Ai, eu tirei sem querer. Os pixels são muito pequenininhos, cara. Cara, eu com certeza vou morrer, cara. Ai, ali. Saia! Saia! Toma! Eu matei! Eu matei! Caralho, tu é muito ruim, meu amigo. Tu é muito ruim. Na moral, que cara ruim, cara. Eu demorei 15 anos pra conseguir encontrar ele e mirar nele, cara. Ali! Atira! Ai, tu se embala? Ah! Eu sou muito bom! Eu sou muito... Aqui, aqui! Não é possível, ele tá correndo de mim. Ah, ele correu de mim porque eu sou foda. Cadê ele? Perdi. Ai, aqui. Aqui, gente, aqui. Ui-ha! Boia! Cara, eu não acredito, cara, que eu tô... Opa! Opa! Vem cá, teu merda! Corre não! Corre não, tá ali na frente, ali, ó. Vai tomar. Nossa! Foi mais um! Você não deve estar vendo bosta nenhuma no celular, não é verdade, gente? Não é possível. Eu tô jogando contra o Neandertais. Isso aqui é bote, né, gente? Não. Opa! Opa! Ai, papai! Vai tomar. Vai tomar. Tomou! Ah, não. Isso aqui é bote, gente. Não é possível, não. Não é possível, não. Já pensou eu ganhar essa merda? Imagina, gente. Imagina eu ganhar essa bosta. Pô, agora eu não quero parar de jogar, não, hein? Cara, tem só cinco vivos? Não, não é possível que só tenha cinco vivos. Tá errado isso. Toma, toma, toma. Matei. Não, nem fudendo, cara. Isso aqui não é gente, não. Só tem três vivos, gente. Eu vou ganhar. Eu não acredito que eu vou ganhar a minha primeira partida do Free Fire. Opa! 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 Corre não, teu merda. Eita, porra! Vocês viram o que aconteceu na tela? Vocês viram o que aconteceu, né? Girou sozinho o bagulho. Só tem dois vivos. Eu contra um cara. Ah, não. Tem que vencer ele. Eu tenho que vencer. Aonde? Ali, ali. Não. É isso aí, gamers. Cara, não. Não é possível, cara. Isso aqui era bot. Isso aqui não era play. Não tem como isso aqui ser play, cara. Sério. Não tem como. Eu joguei muito mal. Impossível isso aqui ser play. Gente, pelo incrível que pareça, a melhor experiência que eu tive nesse celular foi jogando o Free Fire. Eu não tô zoando, cara. Foi jogando o Free Fire mesmo, cara. Foi mais divertido do que os outros, mano. E mesmo com o bug da tela e tal, cara, deu pra jogar, tá ligado? Foi estressante? Foi estressante, né? Porque, porra, a tela toda hora fica bugando, mas deu pra jogar. Ah, é, né, cara? Tem um TikTok, porra. Esqueci do TikTok. Esqueci de testar o TikTok, gente. Mas, porra, TikTok vai funcionar, né? Se funcionou o YouTube, vai funcionar o TikTok também. O menino comprava fraldas todos os dias. Ah, eu amo o TikTok, na moral. Ó, travou. Travou. Nós vamos saber o que aconteceu com o menino que comprava fraldas. Olha isso, mano. Tá muito travado, gente. Enfim, gente. O TikTok é inutilizável nesse celular. Caralho, mano. De todos os aplicativos, eu achei que o melhor que ia rodar aqui seria o TikTok, mano. Eu achei que o TikTok ia rodar melhor que o YouTube. Mas não. Incrível que pareça, os jogos rodaram melhor que o TikTok, velho. Enfim. Vocês gostaram do mini celular, gente? Digam aí nos comentários se você compraria um. Ficou com vontade de comprar um mini celular desse? Vai ter um link aí de afiliado na descrição aí pra tu comprar. Diga aí nos comentários, cara. Eu gostei da experiência, tá? Foi diferente. Mas eu acho que nunca mais eu vou usar ele pra nada. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí